Tem agora corrida, como o Bruno falou, tem corrida pra cacete vindo aí, então toda segunda-feira a gente vai estar aqui live com vocês. Deixe seu comentário, participe aqui com a gente. Estamos fazendo ao vivo justamente pra vocês estarem conosco. Bem, vou pedir pro nosso diretor aí colocar o slide com os resultados do GP do Holanda aqui em cima de você. Passou um pouquinho pra frente. Isso é uma amostra de tudo que a gente vai comentar hoje, né? Você vê que tem muitas informações, mas a gente vai falar primeiro dos resultados do GP do Holanda. Ainda nenhuma novidade, né? Max Verstappen em primeiro, porém o restante do pódio foi interessante. Fernando Alonso em segundo, Pierre Gasly em terceiro. Sérgio Pérez na sina dele, quarta posição. Melhor Ferrari, só o Carlos Sainz em quinto. Completando os dez primeiros, Hamilton, Norris, Albon, Piastri e Ocon. Com isso o campeonato vai pro Max Verstappen abrindo 238 pontos de vantagem pro segundo colocado, o Pérez. E o Alonso tá lá, remando, remando, nas equipes a Red Bull dobro de pontos. Uma coisa que me chamou a atenção nessa corrida é o número de pitstops e o número de ultrapassagens. 101 pitstops e 112 ultrapassagens. Aliás, a primeira pergunta que eu não faço pra vocês, qual é a nota que vocês dão pra corrida deste fim de semana? Começa pelo Dani. Vai lá, Dani. Nota de 0 a 10 mesmo? De 0 a 10. De 0 a 10 eu vou dar uma nota 8. 8. Acho que o 8 é uma nota justa, eu não entendi direito porque eles não usaram pneu de chuva, começou a chover, todo mundo intermediário, ninguém tentou pneu de chuva, eles pararam a corrida. Dava pra ter sido melhor, apesar de ter sido a melhor corrida do ano até então, a minha nota é essa. Vou fazer um parêntese aí. O Ocon colocou pneu de chuva extrema e acabou reclamando ainda, a chuva extrema chegou e entrou a bandeira vermelha. É. Foi uma pena. Exato. Mas ele... Gostei. Nota, eu dou uma nota 9, eu gosto, eu gostei muito do GP, eu achei que ele foi bem agitado, bem caótico, né? Do jeito que a gente gosta. Do jeito que a gente quer viver. Principalmente a gente aqui que gosta do tumulto. Exato. Pra mim também nota 9, pelo entretenimento, seria 10 se outro cara tivesse vencido. Exato. Eu acho que seria 10 se aquele momento que relargou o Alonso tivesse passado o Verstappen, aí seria um 10, com louvor. E o que vocês acham que contribuíram pro sucesso dessa corrida? Foi só a chuva ou foi a pista, a raiz do fato da pista ser estreita, ser bem old school, curvas inclinadas, uma pista bem chata pra se pilotar? Eu acho que essa pista, especificamente, é uma das pistas mais legais em termos de desafio pro piloto. Mas é uma pista que é muito difícil ultrapassar. Então, se não tivesse o fator da chuva, teria sido uma das corridas mais chatas do ano. Então, eu atribuo um pouco da diversão por causa da chuva. Se não fosse a chuva, teria sido mais uma corrida chata com o Verstappen dominando, apesar dele ter dominado de qualquer jeito. Mas a gente não teria visto o bololô, as porradas que a gente viu aí durante a corrida e chuvas e tudo mais. Eu acho que por a pista ser uma, que a gente falou, old school, então já exige bastante dos pilotos. Você viu que teve vários erros, várias rodadas, várias batidas. Isso é uma pista old school, que dá esse momento, essa a mais ali. Como a gente que é piloto, gosta muito. Você vê Interlagos também, é uma dessas pistas que a gente tem sempre uma muita briga, muita disputa. E eu acho que ali, mesmo falando que ela é muito estreita, mas a curva 3 ali, eles mudaram, né? Antigamente, quando andava, ela era bem fechada. Aí agora eles inclinaram e dá a chance dos pilotos irem lá em cima. E criou um novo ponto de ultrapassagem. Foi como o Alonso conseguiu passar ali na primeira volta o Russell. E em outros momentos também da corrida, teve outros pilotos também que conseguiram ultrapassar ali no meio. E outro ponto de ultrapassagem era no segundo momento do DRS. Lá, quase indo para o trecho 3 ali, que também abriu o DRS ali. Deu chance de ultrapassagem também. Muito também se viu na curva 1 por fora. Você viu o Hamilton passando várias vezes ali na curva 1 por fora. Então é um ponto de ultrapassagem que tem nessa pista, porque ela é... Tem um banking, um bankingzinho com velocidade, mesmo setando por fora. Então eu acho que essa pista tem um tom especial por causa desses pequenos detalhes. Eu acho que foi bem legal por causa disso. Isso que os carros parecem que ficaram grandes demais para aquela pista, né? Porque antigamente os carros tinham entre-eixos menores e eram mais estreitos, né? E o Zandvoort você vê que não dá. Não dá, só passando bem forçado. Mas foi legal a corrida, esse momento de ter que decidir o pneu de chuva. Vou ficar com o pneu de seco. Você viu que o Hamilton teve esse problema ali. Demorou para tomar a decisão e acabou destruindo a corrida dele, porque ele tinha um carro muito bom, né? Avançou bem. E o Russell também. O Lando também. O Lando também. Então esses caras que demoraram para tomar a decisão ali durante esse momento acabou sacrificando muito a corrida. E outra coisa também que eu fiquei impressionado, que eu não achava que aconteceria na Fórmula 1, é as equipes estarem despreparadas por uma troca, sendo que todo mundo sabia que ia chover. Isso para mim foi uma surpresa. Foi divertido, podemos dizer. Um destaque da nossa Ferrari, provavelmente. A Ferrari vai brilhar na nossa parte nova de memes aí. Esse momento aí, ó. Momento Ferrari.